Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lehman defende trabalho remoto, apesar de ver como desafia o treinamento de jovens. Com as mudanças no modelo de trabalho impostas pela pandemia da Covid-19, que obrigou a maioria dos escritórios a adotarem o trabalho remoto, o mega investidor Jorge Paulo Lehman, da gestora 3G e cofundador da Fundação Estudar, avalia que aos poucos as companhias vão se ajustar ainda mais ao modelo. Para ele, eventualmente as pessoas descobrirão o tipo de negócio que funciona bem remotamente e aqueles que não funcionam. Funciona pra mim, brincou o investidor durante a Brasil Conference, evento organizado pela Comunidade Brasileira de Estudantes em Boston, Estados Unidos, e transmitido pelo Estadão. Lehman citou o tempo que dedica a videoconferências que otimizam seu tempo, já que não precisa realizar uma série de viagens para tornar os encontros possíveis. Acho que funciona para muitos tipos de empresa, para outras não funciona, avaliou. Lehman, no entanto, pontuou o desafio que é o treinamento remoto de jovens que acabaram de sair da universidade. A fala foi de encontro com declarações de Henrique Dubugras, cofundador da Brex, que também participou do painel. Dubugras citou uma menor contratação de pessoas que acabaram de sair da faculdade, devido à dificuldade de se treinar pessoas à distância. Estar ao lado de alguém, estar no escritório com outras pessoas que também acabaram de sair da faculdade. Um gerente ou mentor muito próximo que está te ajudando, e te ensinando tudo, é assim que aprendemos, disse. Com uma visão positiva com relação ao futuro do trabalho remoto, Dubugras avaliou que, estamos no pior período para o trabalho remoto que já estivemos em nossas vidas. Para ele, com as evoluções tecnológicas, os desafios que existem hoje para o modelo de trabalho logo serão superados. Educação Lehmann também voltou a afirmar que tem um desafio de melhorar a educação no Brasil. É o que o país mais precisa, e é o que é necessário para ele ser bem-sucedido pelas próximas décadas, disse. Saiba mais mais Carolina Portaluppi posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zem zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. A agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Nunca lave carne de frango crua.